é isso aí pessoal tá importante antes de colocar né antes de você começar a pigmentar a peça tem que passar um ar tirar toda essa poeirinha aqui ó a esse residual de zircônia que fica aqui é bem importante tirar tá eu vou passar um ar e aí vou fazer a pigmentação da peça ó a gente vai passar um ar e aí